O SOS Carlinhos, em parceria com a TV Regional, arrecadaram duas toneladas e meia de mantimentos para serem doados às instituições de caridade de Sorocaba, através do Fundo Social de Solidariedade. A primeira-dama Lilian Crespo e a TV Regional estiveram presentes na distribuição dos alimentos. Pessoas bem intencionadas a ajudar e a gratidão de quem recebe. Essa foi a semana do Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm esse coração enorme, que permitem que a gente possa dividir com entidades, com voluntários que tenham um coração maior ainda para atender as pessoas. Então, eu fico muito feliz. Que Deus abençoe a gente, que a gente possa ganhar cada vez mais para estar sempre continuando esse trabalho. Eu agradeço muito a TVR, que foi quem praticamente pilotou esta ação do SOS Carlinhos. Isso só faz a gente ficar mais entusiasmado, mais feliz com a possibilidade de estar fazendo a nossa parte. Não eu, como presidente do Fundo Social sozinha, mas a população de Sorocaba, a população da região, que tem um coração muito grande e que sempre diz sim quando a gente precisa de alguma coisa. Então, eu agradeço muito e fico muito feliz de poder estar colaborando com essas entidades que fazem um trabalho excepcional. Sem elas, o que seria das crianças, o que seria dos idosos, daquelas pessoas em situação de fragilidade. Então, eu fico muito feliz. As entidades beneficiadas foram o GEPAS, Hospital de Câncer Infantil, LAFID, Associação Beneficente Lá Fraterno e Madolores, Clube de Mães Nova Sorocaba, a ASIPECA, Associação de Socorro Imediato para Pessoas com Câncer e a Associação Pró-Reintegração Social das Crianças. Parabéns a todos que colaboraram com a iniciativa. Essa é a TV Regional, sempre envolvida em projetos sociais da nossa região.